Olá, salve, salve, está entrando no ar a primeira edição de setembro do Estação Cultura e estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. E no programa de hoje vamos falar sobre a oficina Dramaturgia da Escrita, que faz parte do programa Sesc Dramaturgias e que inicia nesta segunda-feira com o primeiro debate. Vamos conversar ainda com as poetas Marieta Silveira e Lilian Rocha sobre a segunda edição do livro Poema sobre Palmares de Oliveira Silveira, que agora tem uma versão audiobook. Também no Estação Cultura de hoje, o Rafael Ban Jacobsen, presidente da Academia Rio Grandense de Letras, fala sobre a inscrição para a vaga de número 8 da entidade. Dois debates e uma residência criativa. É dessa forma que será desenvolvida a oficina Dramaturgia da Escrita, que inicia hoje com a discussão sobre Dramaturgia Feminina. Eu converso agora com a dramaturga Viviane Rosa Rugueiro, responsável pela iniciativa que faz parte do programa Sesc Dramaturgia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui na Estação Cultura, Viviane. Tudo tranquilo? Tudo certo, obrigada. Novamente, é sempre um prazer vir aqui na Estação Cultura. Bom, e um momento para você estar discutindo e estar trocando nesse programa de aperfeiçoamento um pouco do que tu vem vivenciar, vivenciando e pesquisando, né? Então, é um grande momento de troca e aperfeiçoamento desses profissionais, né? Dessas pessoas que querem entrar um pouco mais na área da escrita para o teatro da Dramaturgia, né? É, eu fiquei muito contente com esse convite do Sesc, porque é uma oportunidade de fazer um trabalho muito profundo, né? Porque, além da oficina criativa, que a gente vai trabalhar em cima da ideia de Dramaturgia Radical, que é um conceito que eu desenvolvi no meu doutorado, com base no Paulo Freire, no Humberto Maturana e no Bakhtin, que lida com a ideia de Dramaturgia e Sociedade. Então, como que a nossa criação dramatúrgica, como que a gente cria pensando os nossos textos em relação à construção da sociedade como um todo. E eu fiquei muito feliz quando o Sesc abriu essa oportunidade de a gente poder fazer essas mesas de debate, né? Em cima desse trabalho que eu desenvolvo há tantos anos como dramaturga e como professora, eu trabalho com teatro há 25 anos e dentro dessa longa trajetória, eu sempre me questionei sobre esse papel da dramaturgia na sociedade e, ao mesmo tempo, como compor essas dramaturgias em diálogos com questões urgentes, digamos assim. Então, quando eles me disseram que poderia fazer uma ação, eu propus a gente fazer essas mesas, que é a mesa de dramaturgia feminina que tem hoje, que vai contar com a Bárbara Kastner, com a Elisa Lucas e com a Natasha Centenaro, que são pessoas que têm... A Bárbara Kastner é dramaturgista, ela é alemã, então ela vai falar sobre todo o trabalho que ela desenvolve como dramaturgista em relação à dramaturgia feminina. E a Elisa e a Natasha são, inclusive, minhas colegas no grupo As Dramaturga, que nós temos aqui em Porto Alegre, vão falar sobre o trabalho que elas desenvolvem. Amanhã, o Eugênio Lima veio especialmente para Porto Alegre para fazer o lançamento da dramaturgia, da primeira antologia de dramaturgia negra. Amanhã é um programa duplo, podemos assim dizer, né? É, vai ser duplo. Com o Gessé Oliveira também, que é uma pessoa fundamental no desenvolvimento do teatro negro, das discussões raciais no teatro de Porto Alegre. E então amanhã a gente vai ter essa mesa e junto vai ter o lançamento da antologia, que o pessoal deve aproveitar, porque a gente ainda não tem em muitos lugares também. Então vai ser possível adquirir a antologia lá também, quem tiver interesse. A antologia, que é a antologia sobre a dramaturgia do teatro negro no Brasil, né? No qual também tem texto, o texto também trabalha a partir de uma ideia do Gessé também, né? Isso mesmo. O texto que eu publiquei lá foi uma ideia original do Gessé. Eu e o Gessé a gente trabalha junto há mais de 20 anos, né? Muitas vezes ele dirigindo projetos que eu criei, muitas vezes eu escrevendo projetos que partem de ideias originais dele. Ele montou esse texto na Alemanha, inclusive. E nesse livro tem 16 dramaturgas e dramaturgos do Brasil inteiro. Então é bacana porque tem pessoas de todo o Brasil, né? Tem sido muito, muito importante, com uma repercussão muito legal, né? Até fora do Brasil. Foi muito legal hoje. A Kathy Perkins colocou no Facebook como era importante isso. E ela é a pessoa mais importante em publicações de dramaturgia negra no mundo, né? Então, acho que realmente é algo que está trazendo questões para a gente poder aprofundar, debater, amadurecer. E na oficina criativa, a proposição vai ser essa. A gente vai fazer um trabalho prático reflexivo. Ou seja, eu vou apresentar alguns referenciais teóricos que eu estudo há tantos anos e nessa proposição que eu desenvolvi no doutorado. E, ao mesmo tempo, vamos botar a mão na massa, né? Vamos criar textos e vamos debater esses textos. Essa é a ideia. Então, uma grande oportunidade aí com um profissional, com uma pessoa que há bastante tempo pensa, que também trabalha todas as questões que atravessam o corpo feminino, o corpo negro e coloca isso dentro da sua escrita criativa e isso para dentro do teatro. Dramaturgia da escrita, mesa de debates, hoje e amanhã, às 19 horas. Oficina criativa, a partir do dia 5 até o dia 26 de setembro, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, no Sesc Alberto Bins, aqui no centro de Porto Alegre, tudo com entrada franca. informações, inscrições no site do sesc.rs.com.br barra cultura barra sescdramaturgias. Viviane, obrigado pela tua presença e parabéns pelo lançamento livre e boa oficina para ti, certo? Muito obrigada. É sempre um prazer vir aqui. É um prazer a nossa recebê-la. E a produção escultória, feita por 27 artistas de diversos lugares do Rio Grande do Sul, está reunida na exposição Pequeno Bronze. E a 25ª edição homenageia o centenário Chico Stockinger. O Dia do Escultor Gaúcho é celebrado sempre em 7 de agosto. A data foi escolhida em alusão ao dia do nascimento de Chico Stockinger, mestre nessa arte. E neste ano, em que o nascimento de Chico completa 100 anos, a Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul resolveu unir sua tradicional exposição pelo Dia do Escultor com o centenário do artista. A comemoração está na exposição 25º Pequeno Bronze da Ergues e reúne obras de 27 artistas de diversos municípios. As obras em bronze são apresentadas em pequenos formatos e um dos destaques é uma obra do próprio Chico Stockinger. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, até 9 de setembro, da 1h às 6h da tarde, na Sala do Arco da Galeria do Espaço IAB, no centro de Porto Alegre. A entrada é gratuita. E o Saralço Papo Poético Ponto Negro da Poesia de Agosto prestou homenagem ao escritor Oliveira Silveira. Foi lançada a segunda edição de Poemas sobre Palmares, junto com o audiobook da obra. Eu converso agora com a poeta Marieta Silveira, do Grupo Palmarinos, responsável pela leitura dramática de Poemas sobre Palmares e com a também poeta, e também faz parte do Grupo da Leitura, a Lilian Rocha. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Bom, essa edição do Sopal Poético também fez a sua homenagem, porque era o mês de aniversário do Oliveira Silveira também, né? Entre outras questões, né? Sim, entre outras questões, mas principalmente pelo fato de aproveitar a data tão importante, né? Dez anos de morte também do Oliveira Silveira, né? Que é fundamental relembrar esse poeta tão importante negro no Rio Grande do Sul. Bom, e esse livro, ele é um livro que é um livro-poema, que é uma obra só, mas essa obra, ela é composta por várias partes e por muito tempo que o Oliveira se dedicou a isso, né? Tem muito tempo de escrita, assim, compreende quantos anos de obra dele. Até tem aqui escrita, eu já esqueci, né? De 72 a... 72 a 82. Foram quase 10 anos que ele compôs o livro e editou, fez uma primeira edição, edição do autor. E este poema, então, ele congregou todos os poemas que falavam sobre palmares, né? Fazendo uma referência a essa história que faz parte da nossa cultura, né? Dos quilombos, dos palmares, que se preservou por mais de 100 anos, né? Então, através de poemas, ele nos relata com a sua poesia, com a sua... Toda a dramaturgia que ele coloca ali, a história do palmares, né? E de várias maneiras diferentes, né? Desde a questão do cotidiano, do dia a dia, ao que representa para gerações futuras, o núcleo, as ideias centrais de palmares repercutidas em contextos sociais diversos na história que... Depois de palmares. Então, várias maneiras ele conseguiu fazer o olhar dele sobre palmares repercutindo sobre a vida do negro daqui, dali de palmares em diante, né? Desde o início da sua história, o formato da resistência e de que forma isso também nos traz para o futuro e que tem muitas coisas ainda que não foram resolvidas, né? Então, também nesse poema ele coloca isso, essa resistência que ainda não acabou, né? E que é necessário sempre que seja lembrada para que a gente possa transformar algumas situações. E é um poema que tem um ritmo, uma melodia muito forte. Por isso, até que nós resolvemos fazer essa leitura dramática, que nos traz toda essa melodia carregada com esse viés tão importante da resistência negra. Bom, falando justamente no ritmo, eu mostro aqui só o CD, que aí o CD tem a leitura dramática, né? Mostrando essa oralidade, a força oral que esses poemas têm, mas também a questão musical, né? Um novo olhar sobre esses poemas, sobre esses escritos que, principalmente o Vladimir, né? Exato. Do grupo teve essa ideia de... Trabalhou essa questão de musicalização desses poemas. Já aí com todos vocês trabalhando juntos, trabalhando com outros arranjos, mas também a voz dos poetas também trabalhando, né? Sim, exato. O Vladimir é o que fez a composição da maioria das músicas que aí estão, né? Mas também é uma composição conjunta do grupo com relação a poder colocar essa poesia em formato tão musical e que pudesse, então, que as pessoas percebessem de um outro formato, de uma forma mais sensível, essa poesia do Oliveira. Então, a gente tem o livro todinho, sim, a gente pode acompanhar o livro, o CD pelo livro, né? Ou apenas escutar essa fruição. E aí a gente vai ter essa outra maneira de ter essa fruição dos escritos do Oliveira Silveira através dessa musicalização. É importante também pensar que são pessoas que estão debruçadas sobre a obra do Oliveira Silveira há bastante tempo. Porque o Supapo Poético e a obra do Oliveira Silveira têm trabalhado juntas há bastante tempo, né? Há muito tempo. E o importante de colocar um áudio também, quem for para escolas, podem utilizar até com pessoas com deficiência, né? Porque aí podem ouvir, não podem ler, podem ouvir o texto, né? Então, isso... e leva a conhecer a verdadeira história do Quilombo dos Palmares. Porque na minha infância, eu, nas minhas aulas de história, não se falava no Quilombo, dando a sua realidade e o seu protagonismo da época de fazer essa resistência. E hoje, através do poema, através dos livros escritos pelos professores que estão debruçados para colocar realmente a nossa verdadeira luta, está representado aqui. Então, ao ler o poema de Palmares, além de difruir a poesia, também vai perceber como essa resistência começou lá e resiste até hoje em cada um de nós. É importante ressaltar que o Oliveira Silveira foi um dos fundadores da Associação Negra de Cultura, né? E o Supapo Poético é um braço da Associação Negra de Cultura. A Associação Negra de Cultura tem mais de 30 anos, né? Então, nada mais justo de fazer essa homenagem a essa pessoa que foi tão importante dentro da própria Associação Negra de Cultura. Bom, e o poema sobre Palmares, juntamente, essa publicação justamente com o audiobook, que saiu pela editora Alternativa, pode ser encontrada lá na Casa de Cultura Mário Quintana, lá no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana, na Artiloja, lá com a Lu, grande figura também. E amanhã, amanhã, isso, né? Eu tenho um seminário, um seminário sobre o Supapo Poético, reunindo pesquisadores, pessoas negras que levaram a pesquisa, o Supapo Poético, para dentro da academia com outro viés, através da psicanálise, da psicologia, da educação e também da etnologia. Então, tem a etnomusicologia. Então, tem a Pamela Amaro, a Thais Min, a Lisiane Guedes e o Pedro Acosta, o Centro Cultural da URGS, a partir das 18h30 até as 21h30, e a entrada é franca. Isso, né? Exato. E a gente convida, então, porque é um espaço de colocar a importância do Supapo Poético como um centro de referência para a comunidade negra do Rio Grande do Sul. Certo, quero agradecer a presença de vocês, parabéns pelo projeto e lindo projeto mesmo. Até a próxima. A gente faz agora um pequeno intervalo, é bem rapidinho, a gente já volta com a Estação Cultura desta segunda-feira, o primeiro programa do mês de setembro. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Quatro grandes músicos se reuniram e o resultado desse trabalho é um clipe que João Hortácio, João Salazar, Pedro Borghetti e Poti lançaram juntos em agosto. Quer ver este vídeo e outros clipes gaúchos lançados no mês passado? Te liga no radar desta segunda, então, às seis horas da tarde. Não perde. Estação Cultura desta segunda-feira está de volta. Resistir à realidade de forma lúdica. Dois artistas com trajetórias diferentes do campo da arte se reúnem em uma exposição que propõe que brincar é coisa séria. A reportagem é de Fernanda Bastos. A boneca, o x de cera, o robô falante já foram muito presentes em nossas vidas. Mas em algum momento, abandonamos esses objetos e as brincadeiras. Cláudio Paranhos e Leandro Celistre propõem uma retomada do lúdico na exposição Brincar é coisa séria, que está na galeria do espaço IAB. A reunião dos dois foi fácil, pois a afinidade aparecia na produção dos artistas em séries como Bonecas Feias, de Paranhos, e Um Amor de Robô, de Celistre. Os trabalhos conhecidos foram somados a outros brinquedos, grafitos e criações inusitadas assinadas pela dupla. A montagem da exposição privilegiou a liberdade. Nós dois trabalhamos com humor, com o kit, com a comédia da vida, com o rir de si mesmo, com o afeto. Nós construímos, fomos construindo essa exposição ao longo de meses de planejamento. A gente queria tudo muito solto, né? E esses textos que entram também acompanham muito as imagens dos trabalhos e trazem uma espécie de processo de criação nosso. A gente realmente criou um espaço numa outra dimensão para as pessoas acessarem a sua criança interior. Eu acho que essa é a grande pedida da exposição. Ao perguntarem por que deixamos de brincar, os artistas reivindicam a importância da criação no enfrentamento aos desafios do dia a dia adulto. Eles mostram que a brincadeira é uma forma de resistir e também de mobilizar as linguagens artísticas. Dentro da exposição, a gente convida para uma grande brincadeira, né? Então tem uma espiral para bater foto caindo dentro do buraco, tem balinhas para comer, tem todo esse nosso universo infantil que a gente trouxe para cá. E nessa parede aqui, a gente tem esse alçapão aqui, que é uma brincadeira bem séria, na verdade, que a gente convida as pessoas a abrirem. E aí abrindo, a gente tem uma citação que é Memento Mori, lembre-se de que você vai morrer. Eu acho que aqui é um ponto bem sério da exposição, toda ela é séria, né? Mas ela mistura essa brincadeira com seriedade. E aqui eu acho que a gente reforça todo o espírito que a gente quer aqui. Que a vida é muito curta, que as pessoas têm que serem mais leves, que as pessoas têm que brincar, que as pessoas têm que abraçar, que as pessoas têm que sorrir, porque todos nós vamos morrer. Esse é fato. Eu estou investigando o brincar na vida adulta, eu descobri que cientificamente é comprovado que o cérebro, ele se ilumina todo quando o adulto brinca. Então tem conexões neuronais que nós fazemos adultos ao brincar. O brincar não é só da infância. E o brincar, às vezes, é levado, as pessoas acham que quem brinca não é sério, mas quem brinca é sério. Quem não brinca é triste, não é mais sério do que quem brinca. A exposição Brincar é Coisa Séria segue até 9 de setembro no Espaço IAB, no centro de Porto Alegre. A visitação é de segunda a sexta-feira e a entrada é gratuita. Estão abertas até o dia 25 de setembro as inscrições para candidatos à cadeira de número 8 da Academia Rio Grande do Sul. E para os escritores nascidos aqui no Rio Grande do Sul, tem essas duas questões colocadas aos que podem se inscrever a essa vaga, é isso? Perfeitamente. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse que é um momento muito importante na vida da academia, que é sempre a busca por um novo membro. Estamos nos encaminhando para a eleição, para a cadeira 8, como muito bem foi colocado. E existe, é claro, alguns critérios para que um escritor possa se candidatar a uma cadeira na Academia Rio Grandense de Letras. De fato, são escritores nascidos no Rio Grande do Sul ou residentes há pelo menos 10 anos aqui e que tenham se notabilizado pela sua produção intelectual. Além de alguns outros critérios como uma conduta ilibada e coisas do gênero. Mas, de fato, possuindo uma obra, tendo nascido no nosso estado ou morando aqui há pelo menos 10 anos, a pessoa já pode se candidatar. Bom, aí nós temos um júri que é composto por quem? Pelos já associados dentro, quem faz parte já da academia, porque aí a gente pode pensar que tem um grande número de pessoas que podem estar preterindo essa vaga, né? Como é que funciona aí para os candidatos? Certamente. Gente, o preenchimento de uma cadeira na nossa academia funciona como na academia brasileira ou na academia francesa. É um processo de eleição, de fato. Quem votam são os membros efetivos, que são ao todo em número de 40, sempre a menos, sempre cerca de 38 no quadro, porque vira e mexe é uma cadeira vaga. E são esses, os membros efetivos da academia que votam e elegem, então, o novo acadêmico. Bom, essa cadeira de número 8, a gente tem mais cadeiras vagas que a gente tem nesse momento, eu dei uma olhada, tem que ter mais de uma cadeira, né? Isso, isso. Temos mais uma cadeira vaga, pelo menos, a 34, se eu não me engano, que, claro, vai ser preenchida no momento posterior, até porque o nosso estatuto, ele prevê que uma cadeira tem que ser preenchida a cada vez. Não, podem ser feitas eleições no mesmo ano para... Até no mesmo ano pode, porém, em processos sucessivos, jamais concomitantes. Bom, há pouco tempo eu tive conosco aqui o Ortiz, né, o Ayrton Ortiz, que faz parte também, né? Qual foi o último acadêmico a entrar ali a ocupar uma cadeira mais recentemente? O Ayrton Ortiz, ele é meu vice-presidente de Relações Institucionais, ele faz parte da diretoria da academia também, e o nosso último, mais recente, o último não, né? Mas o mais recente membro a ingressar foi o poeta e filósofo e jurista José Nedel, faz já dois anos. Então, aí, um importante momento aí. Uma academia que já existe, já estamos com o quê? Mais de 100 anos da academia. Sim, sim. A data de fundação é 1º de dezembro de 1901. É uma das mais antigas do Brasil. E, então, temos aí uma longa tradição em todas as nossas 40 cadeiras. E tomara possamos, nessa eleição, seguir fazendo jus à belíssima tradição de muitos nomes que já se integraram aos nossos quadros. Bom, e todo o processo pode ser feito de maneira digital. Pelo menos, o edital está lá no site da Academia Rio Grande do Sul de Letras, o www.arl.org.br. Está lá o edital. Então, os escritores gaúchos ou que residem no Rio Grande do Sul há mais de 10 anos estão aptos a participar desse processo e ter a honra de participar desta academia aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua presença aí. Um bom processo para vocês aí. E esperamos mais notícias de vocês aí. Muito obrigado pelo espaço de divulgação. Certo. Bom, mais uma matéria aqui no Estação Cultura de hoje. No coração da rua da praia, memória, cultura e inovação. O Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, abriga em seis andares o Museu da Eletricidade, auditórios, salas para oficinas e, é claro, a história do romancista, ensaísta e um dos mais populares escritores do século XX, Érico Veríssimo. Há 90 anos, o prédio, situado na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, era batizado de Força e Luz. Ali, na Rua da Praia, ponto de encontro e de comércio, se estabeleceu a empresa norte-americana Foreign Lion Power, distribuidora e vendedora de eletricidade. A companhia viria a ser encampada em 59 e o prédio se tornaria sede da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Tombado pelo governo do estado em 84, hoje é o Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. Um espaço de mais de 2 mil metros quadrados dedicados à preservação da memória e da cultura. São seis andares totalmente dedicados à cultura no coração da Andradas, né? Então, ao entrar, você vai ter salas expositivas, vai ter um auditório com 158 lugares e muitos cursos. A gente tem salas de atividade para teatro, para desenvolvimento de cursos de cinema, de roteiro, de música. Temos uma sala com piano, uma especial para artes visuais. A gente está bem equipado para receber muitos projetos. No sexto andar, o destaque é o Memorial Érico Veríssimo, que reúne objetos do autor, como seus originais, manuscritos, cadernos de anotações, desenhos, fotos e correspondências, além, claro, de suas obras, entre romances, contos e traduções. Cartas de próprio punho e entrevistas preservadas garantem uma imersão no contexto e na obra do autor. Já no terceiro andar, o visitante é incentivado a interagir com a obra de Érico e uma área infantil aproxima ainda mais o autor de seus pequenos leitores. Juntos, a gente conseguiu oferecer para os visitantes uma rara amostra do trabalho do escritor, bem completa, bem interessante, tem uma parte interativa e uma parte expositiva bastante explicativa dos originais e da técnica de trabalho dele, bem curiosa, bem interessante de ver. Só o passeio pelo prédio, que tem um estilo bastante peculiar, é garantia de uma divertida rememoração. A edificação foi restaurada em 2002, mas preservou suas características, como a influência francesa. Foi tombada em 94 pelo IFAI, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Na época, já era a sede do Museu de Eletricidade do Rio Grande do Sul, que é uma das surpresas que o visitante encontra no segundo andar. Com relíquias como peças publicitárias do século XX, candeeiros a querosene e outros equipamentos elétricos que foram substituídos com o avanço da tecnologia, o espaço é muito procurado por escolas, mas entretém curiosos de qualquer idade. Tem todo um acervo técnico, com mais de 3 mil itens contando a história da eletricidade aqui na casa. O andar térreo recebe regularmente exposições, mas quem optar por usar as escadas também irá deparar com obras, mas que compõem o acervo de artes visuais do centro. Cerca de 100 peças estão na reserva técnica e se impõem no espaço, como as lagartixas de Lia Menabarreto. No quarto andar estão o Auditório Barbosa Lessa e a Sala O Retrato, que recebem regularmente espetáculos e palestras. Outras salas do centro são destinadas a receber oficinas e atividades variadas, cujos ocupantes são escolhidos pelo centro mediante inscrição no site. É um espaço muito acessível, tanto para o público quanto para os proponentes, porque a gente não trabalha com sistema digital, existe um formulário na internet que fica disponível o ano todo para quem quiser propor projetos aqui e é um sistema de contrapartida. O espaço se sustenta com o apoio do Grupo CE, um incentivo do Grupo CE, mas com a contrapartida dos proponentes que veem aqui no espaço o seu trabalho desenvolvido e a sua contribuição também, através de lâmpadas, materiais, eles conseguem ver e fazer parte da estrutura da casa. O espaço é mantido com investimentos da CE e de leis de incentivo. A variedade de opções convida o visitante a esticar a permanência. E para quem quiser se programar, o Centro Cultural CE Érico Veríssimo recebe visitas de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite e no sábado, das 11 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui e tu pode acompanhar a representação do nosso programa, ainda hoje, às 9 e meia da noite ou também buscando no canal da TVE no YouTube. E nós voltamos amanhã, ao vivo, a partir das 2 da tarde. Até lá, tchau, tchau. E aí É seu S Fada, Manu Tchau.